Não gostou do serviço HBO Max e quer cancelar sua assinatura? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra você o passo a passo bem detalhado e rápido de como cancelar a sua assinatura no HBO Max. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje, como eu já falei, eu vou mostrar um vídeo bem objetivo pra vocês de como cancelar a sua assinatura do HBO Max, tá? Só que antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele like nesse vídeo pra fortalecer aí a nossa amizade. Caso você queira economizar aí nas suas compras, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp, também do Telegram, o QR Code está aqui na tela e os links na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá agora primeiramente na tela do nosso computador e depois eu vou mostrar pra vocês o passo a passo também através do smartphone. Então beleza pessoal, aqui na tela do nosso computador, bora lá pro passo a passo, tá? Você vai precisar acessar o primeiro link que está na descrição desse vídeo, você vai ser redirecionado lá pro nosso site e lá no nosso site você vai encontrar esse link do site oficial do HBO Max pra você fazer o login na sua conta, tá? Feito o login na sua conta, você vai cair nessa tela aqui, vai selecionar o seu usuário e automaticamente você vai cair na tela inicial aqui do serviço HBO Max, tá? Aqui você vai clicar no seu perfil, logo após você vai clicar em assinatura e aqui você vai clicar em gerenciar assinatura. Automaticamente ele vai redirecionar você pra essa página aqui e te dar algumas opções, como o plano que você tem de pagamento, o plano atual do serviço que você contratou se possui algum desconto, o preço do serviço que você tá pagando, a forma de pagamento e também a próxima cobrança do serviço HBO Max. O que importa pra gente aqui no campo preço, ó, no final, como vocês podem ver, tem cancelar assinatura, é aqui que você vai clicar pra cancelar sua assinatura. Aqui você precisa marcar alguma dessas opções, que aí é o motivo do seu cancelamento, tá? Aí fica a seu critério. Marcado aqui a opção, você vai clicar aqui em sim, cancele a assinatura e pronto, a sua assinatura automaticamente vai ser cancelada, você vai receber um e-mail de confirmação que a sua assinatura foi cancelada e é dessa forma que você cancela aí a sua assinatura do HBO Max através do computador, tá? Agora eu vou mostrar pra você como fazer isso através do smartphone. Então bora lá pra tela do nosso smartphone. Então beleza, pessoal, aqui na tela do nosso smartphone, bora lá pro cancelamento aqui do HBO Max, tá? Você vai abrir o seu aplicativo HBO Max, vai se deparar com essa tela aqui, vai clicar no seu perfil normalmente e ele vai abrir a tela inicial, a página inicial do app HBO Max aqui na tela do nosso smartphone, tá? Aqui você vai clicar no terceiro ícone aqui no rodapé, que é o da sua conta, ele já vai listar aqui a minha lista, downloads ou continue assistindo, tá? Nessa opção, você vai clicar na engrenagem de configurações aqui no canto esquerdo em cima, logo após você vai clicar em assinatura e aqui em assinatura ele te dá todos os detalhes da sua assinatura, tá? Qual foi o meio pago, o plano atual, se teve algum desconto no seu plano, o preço e também a forma de pagamento e a próxima cobrança do plano, tá? Você vai clicar aqui em gerenciar assinatura, automaticamente ele vai redirecionar você pra essa tela aqui, que é uma tela de navegação, aqui então é novamente um resumo de toda a sua assinatura, como a gente já viu na tela anterior, só que aqui ele dá algumas opções pra gente, como mudar de plano, editar forma de pagamento e também cancelar assinatura, tá? No caso, a gente quer cancelar assinatura, então você vai clicar aqui em cancelar assinatura, automaticamente ele vai perguntar o motivo que você tá cancelando assinatura, você vai marcar qualquer uma dessas opções que atende, aí o motivo do seu cancelamento, e marcada a opção, você vai clicar em sim cancele a assinatura, e automaticamente ele vai cancelar a sua assinatura, e você vai receber um e-mail dizendo aí que o seu período vai expirar até a próxima data de vencimento, tá? Então ele não cancela de imediato a sua assinatura, o que você pagou do primeiro mês, você consegue ter acesso até o último dia, beleza? Então esse é o processo aqui, pra fazer o cancelamento do HBO Max pelo seu smartphone. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que tenha te ajudado, que você tenha curtido esse vídeo, se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação, e deixa aquele like nesse vídeo, pra fortalecer aqui o nosso trabalho. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui!